Ali deu ruim pro caminhoneiro, hein. Ali deu ruim pro caminhoneiro, tio. Ai, carai. Agora deu ruim, irmão. Desce aí, tio. Comunicação cortada. Desce os dois, desce os dois. Desce os dois. Levanta a mão lá na parede, lá, vai. Metaliza feio aí, tio. Metaliza feio. Boa, garotão. Ai, é minha coluna, velho. Ai, tô com uma dor nas costas também. O que vocês tão fazendo aqui, mano? Não, só queria tirar uma dúvida só. Será a dúvida? Tava com o caminhão. Eu posso fazer a pergunta? Não, tava querendo só saber como é. Tipo, a gente comprou o caminhãozinho. Queria saber como é que faz esse negócio legal na cidade. E sabe como é que faz? Ah, agora nós temos nome de tutorial agora, mano. Mas deixa o jeito, cara. Faz o seguinte, mano. Passa o celular, o P2Z, mano. Vendendo em segunda limão já. Eu não tenho o celular, senhor. Eu tô roubado. Esse cidadão aqui não tem celular, não, pastor. Você não tem o celular, não? Não, eu só tenho o celular aqui. Quero o seu cordão, mano. Quero o seu cordão, velho. Bora, eu quero essa roupa toda, mano. Como é que tira ela, velho? Ué, mano, você vai dar o comandinho. O cara vai roubar a roupa do cara, mano. Bora, barra, ele é o CJ, tem a pedão. Os dois, mano. Quero a roupa dos dois, velho. Tô vendo que os dois tá com o relógio de cordão, mano. Exatamente. Vai, vai entrar mais aqui, igual o de um. Broca. Mano, você tá na em boa. Agora passou. Calma, mano. Se falar, todo mundo tem o vídeo, eu não escuto. Ué? Tá com problema no ouvido? Calma que eu vou melhorar. Calma que eu vou. E esse aí? E esse aí, quem aí? E esse aí? Para, dá pra passar pra aqui, velho. Desce, desce. Passa pra lá. Tá, tá, tá. Olha, o Rogerinho, o Rogerinho, o Rogerinho. Rogerinho, o Rogerinho. Ah, tá. Vocês conhecem? Eu não conheço que já amando desse aí, mano. Aí, agora entra no caminhão. Pode abaixar a mão aí, pode abaixar a mão. Tá, valeu. Tem nada desse caminhão, não? Tem nada, não? Tem nada, não. Tem nada, não. Tem nada, não. Quer com a voz? Nós queríamos saber. Nós queríamos. Nós queríamos tirar a informação. Relaxa aí. Ah, já tem informação já. Voltou sem roupa, hein, filho. Tranquilo, mano. O problema é tranquilo. Vede o caminhão, compra a roupa nova. Bora lá, vai. Nunca mais vocês vão voltar aqui, velho. Ah, eu posso passar pelo meio? Pode ir lá. Passar pela rua, normal, velho. Vai, pô. Passa logo aí. Nunca mais vai botar o pé aqui, filho. Vai ter o cabelo, vou comprar roupa nova. Eu vou vender esses cordão aqui agora, velho. Dá um dinheirinho bom, pô. Dá um dinheirinho bom, pô. Piora, velho. Eu tô com um pouco... Pô com sete celular aqui só, mano. Ô, patrão, patrão. Oi, oi, oi. Posso subir para a cidade já, pô? Vamos ficar aqui mesmo. Ô, mano, acho que eu vou buscar um bagulho ali, mano. Jeremias, você tá com pistolinha, pô? Vamos buscar um bagulho pro Jeremias. Eu tô com outra aqui, só preciso comprar bala. Vê, vê. Ah, você tá com qual aí, pô? Tô com a M16 aqui. Ah, isso aí, pô. E filé, pô? Aí, vamos lá comprar bala então de uma vez, pô? Vamos lá todo mundo, então? Bora lá, bora lá. Bora lá. Bora lá. Nossa. É, eu vou ter que levar na relogaria pra ver, mano. Assim que você tá te cascando, parece, velho. Tá certo. Tem as roupinhas de marca ainda, né, velho? É da outra, né, velho? Tá certo. Eu não moro. Vocês estão achando que é ponto de referência. Vai ficar perguntando. Eita, porra. Guys, é o seguinte, era pra hoje tá tendo um videozinho, de eu sendo um preso, tendo RP massa, cara. Só que eu perdi o video, velho. Que merda, mano. Eu perdi o video, mas... Fazer o que, né, mano? Acontece isso aí de perder video, velho. Mas ficou massa o video, só que eu perdi, velho. Gravou só o meu áudio falando, mas não gravou o video. Aí quebrou, velho. Mas tá de boa, tá de boa. Vambora. Vou comprar balinha aqui pra minha M16. Bora sim, irmão. Ó, tô com o M16 na mão, tio. Tô mais sem nada, não. Mano, tinha até uma outra aqui. Também aí, ó. Com a Tec, velho. Tô com a Tec aqui, mano. Tô com duas agora, irmão. Duas. Mas eu vou guardar, velho. Pô, essa daqui é boa, velho? Ó. Ó, achei a Tec, pô. Não, é a Micro, é a Micro, né? Não, é a Tec, é a Tec. É a Tec mesmo. É boa, pô, é boa. Top, top. Mas eu vou ficar com essa aqui, né. Ó, tio. É, fugiu, né, né? É, o fuzilzinho é melhor, né? É, essa aí é boa. Essa aí, a E3 de alta. É só uma, só no mesmo. Bora catar uns clientes aí, ô, patrão. Vamos ver se tem alguém por aí dando bobeira, hein? Pô, queria um lugar pra guardar, mano. Parar daqui e ficar com essas duas, essa arma aqui, é foda. É, mano. Acho que tem que arrumar um carro, né, velho? Esconder ele e tacar no lugar. Ah, é, velho. Tem um caminhão, mano. Você quer ir lá guardar lá, pra você não perder? Vamos lá, vamos lá no caminhão, né? Eu vou guardar lá. Não dá bobeira com isso aqui, não. Tá muito caro. É, mano. É foda, velho. E a polícia sabe como é que tá, né? Tinha uns caras da Al-Qaeda ali naquele lugarzinho na frente, ali, ó. É, eu ia pegar eles ali, mano. Mas nem deu, velho. A polícia pegou eles antes. E aí, eles tão aí ainda, até agora. Ixi, para aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Tão mandando parar aí. Foi, eles vão vir atrás, eles vão vir atrás. É, vai rápido. Bora, bora, bora. Eu tenho que guardar minha arma aqui, senão ferrou, velho. Vambora, vambora, mano. Os caras vão querer vir atrás, ô caralho, tio. Ah, não pega não, velho. Quase que tá ruim, hein, mano. Mano, qual é a moral dos caras lá, meu? Tinha mirando em nós, tu viu? Do nada. Vou guardar minha arminha aqui dentro. É, achar um cliente aí agora. Cuidado com a BOP, que ela é foda, mano. Acho que foi aquele cara lá de ontem que pegou nós. Já foi mesmo, rapaz. O CC dele tava bravo, rapaz. Eu ia correr, bicho. Mas não deu tempo, não. Eu vi que ele tecido o dele pra cima de mim. Os dois caras se batendo, porra, no carro. Aí, é. Foi, pô. Foi eu e os caras, pô. Pela porra, sabe dirigir direito, não? Não. Eles estavam aqui, ó. Cuidado. Eles estavam aqui ainda, pô. Quer ver? Eles caíram, hein. Estão pela surta, hein. Aí, tipo assim, os clientes assim, ó. Dá pra pegar, ó. Essa aí dá pra pegar, dá pra pegar. Vai, não corre. Não corre, não. Corre, não. Tega ele, tega ele, tega ele, tega ele. E aí, vai ouvir a paladinha Ah, tá muito louco hoje, velho O cara liberou o negócio do caminhão Só que tá muito barato, velho 50 conto, mano Por paradinha, velho, não dá não, velho Tá muito... sei lá, parece que eles não quer que a gente faça isso Tá ali, mano, não é pra fazer nada, velho O valor tá muito esquisito E aí, maninha, é o seis mil que eu tava procurando, velho Levanta a mão Levanta a mão, vai palhaço, vai Qual foi, mano, você tá mandando um recadinho pra nós ali, velho Não, não fui eu, não, acabei nem que eu não acudaram Não é você não, mano, eu conheço a placa aqui, velho Cuidado, hein É, né, irmão E esse cara aí, vem esse cara de carro vermelho, ó Tem essa porra aqui Tá uns caras aí de vermelho aí, hein Aí, Jeremias, quer um celular, Jeremias? Pra essa coleção? Esses carros chegando aí, pode ser, pode ser Passa o celular pra ele ali, mané Esses, mano aí, conheço? Conheço, pô, vai dar na mel Passa o celular, irmão Assaltar lá pra lá, perto da região nossa lá Não assalta não, demorou? Só pra não dar ruim na gente lá Não, só tô falando isso Tem alguma coisa nesse caminhão seu aí, irmão? Não, tô falando Só pra ter uma carga, né E a vida tá de cima, tem que trabalhar Deixa eu dar uma olhada aí, o que que tem dentro aí? Porque, tipo assim, aqui não tem bagulho O que que tem dentro aí que você falou? Tem uma mercadoria aí dentro Qual é a mercadoria? Aí, com o celular Eu mando um saldo Heroína Heroína, né, mano? Tranquilo, tranquilo Entra no caminhão e vaza aí, irmão Vai lá, vai lá Segue o seu caminho O piloto tá furado, irmão Ah, pode crer Então chama o mecânico O cara do que tá... Ô, você pode fazer um compromisso? É uma mecânica aí que eu tô sem o celular Beleza, entra no caminhão, mano Só pra segurança, velho Você não vai puxar arma nem nada Puxa, entra no caminhão Diz ele que tava com a heroína lá De carga Ah, mano, é foda, né, velho Ah, vamos fazer isso Não é chamar o dono pra ele, né? Vamos chamar, vamos chamar Chama, pô, tá errado mesmo Tá errado, vamos foder a porra toda, então Olha, você vê que ele saiu, ó lá, lá, na frente, lá O pneu tá furado E aí, mano, oi, mano O mecânico tá chegando aí, pera aí, pô Seu pneu, seu pneu tá furado Pediu pra chamar a mecânico à toa, velho Tira na mão, pô, porque ele não tem chamado, não Tira, tira a mão da mão Não se chama, não, calma aí Já chamei já, já chamei a mecânico já Ah, chamou já Já chamei já Espera aí, espera aí Que os caras tão vendo já, espera aí Daqui a pouco eu tô chegando, daqui a pouco eu tô chegando aí Não sai daí não, pô, tô chegando aí já, pô Tá fudido Ele já se ligou, ele se ligou Não, ele vai ficar ali, vai ficar ali Nossa, ele não se ligou, vai ser, coitado Vamos ficar daqui, vamos ficar daqui só olhando É ruim demais Ih, chamaram o mecânico mesmo? Ué? Você chamou o mecânico? Não, pô, chama o mecânico Você chamou o mecânico? Ih, cura Opa Você chamou o mecânico? Ih, cura da merda Não, chamei não, pô, chamei não Oxi Que porra é essa, mano? Caralho Ele chamou, acho antes já, tá ligado Ah, deve ter chamado Ah, a polícia lá, lá, lá Aponta lá, lá, aponta pra eles Ali, ali na frente, ali, senhor Ali, caminhão lá, ó, caminhão Caminhão cheio de droga Caminhão lá, ó Ali, pô, ali na frente Caminhão preto lá, ó Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, 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 ó Aqui, porra, aqui, ó Caminhão ali, rapa Aqui, porra, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, porra, eu que chamei, eu que chamei, pô Eu que chamei a polícia, irmão Esse cara ali, ó Onde que eu tô, velho? O gót está aí na parede, então Você não tá devendo, vai Tá, beleza, porra, vou encostar ali Rafa, porra, mano Porra, a gente chama pra ajudar e quer vir atrás de nós, mano Aí É, mané Esse cara é doido Eles aí, mesmo, não parou, acho Ou ficou lá atrás da... Não, não parou, parou Quase 10, ajuda Pra ajudar o cara que vai vir atrás de nós É, mas tudo errado essa porra aqui Cuidado que eles podem passar do rádio Que a gente tá vindo pra cá, tá? Ah, mano, na moral Esse cara é tudo errado O cara do caminhãozinho Ele já baixou a cabeça Falou assim Ah, não, mano Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Assusta um pouco ali, rapaz Ah, aquele ali, você ferrou um pouco Acho que eles devem parar do lacinho Vai virificar o caminhão Encosta aí, irmão Encosta, encosta, encosta Encosta, vai Encosta, tio Encosta aí, irmão Vai Encosta aí, pô Encosta aí, pô Encosta, irmão Encosta aí, pô Na parede, vai Mão na cabeça, vai Mão na cabeça Vai, 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 vai Vai andando Entra aqui Vou trabalhar, filho Entra aí na portinha aqui Vem aqui, ó Comunicação cortada Comunicação cortada Levanta a mão, vai Levanta a mão Perguntei, não Comunicação cortada Nem Encerro Acabei de dizer uma coisa A Pera aí Meu pai do céu Protei 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 Matei Rapaz Aí, a gente tinha que dar um premio pra nós, a gente passou uma carga pros caras velho Caramba, eu vou passar ali, vou passar ali Não, não faz isso não, os caras vêm atrás de nós A gente dá pra ficar paradinho aqui, no sinal pra ver Ih, ah lá Que fudeu, mano Era uma vez uma carga. Tem que pagar uma nota pra tirar o caminhão também, né? Né? Quanto que é o caminhão? Rapaz, depende do valor dele, vai passar uma grana. Eu tinha também, pô, eu tinha, mas como a cidade ficou um tempo aí sem... Algum trampo aí que dá uma grana, véi. Ué, mecânica, pô. Não, tá ligado? Nas lojinhas aí, qualquer coisa. Mano, você é mecânico, tio, vai pegar carro por aí, véi. Tem dinheiro aí, pô, vai. Tem o trampo já, mano. A gente tava conversando, irmão, oxe, tá doidão, filho? Eu só ia te dar passagem, irmão. Eu só ia te dar passagem se não bater em mim. Vamos ficar achando chafando, tio. Ah, a deita é cada doente. Ih, ó, o deita aí na frente. Fulgadão, vou efendo. Segue seu caminho, palmo, pô. Tá me xingando por causa de quê? Segue seu caminho, seu trouxa. Por causa de quê? Por que você tá me xingando, a falta de respeito? Você tá com o ouvidinho aí limpo? O cara tá fazendo RP é foda, véi. Ah, mas quer respeito, vai pra escola, tiozão. Por que vocês estavam... Por que vocês estavam atrás, véi? Por que vocês estão lá atrás, véi? Mas se esses moleques ficarem seguindo, eu vou dar umas balas, véi. Eu vou dar umas balas pra trás, véi. Pode dar, pô. Puta que pariu, véi. Que porra foi aquilo? Você encostou no cara? Que? Você encostou naquele carro vermelho? Da Samu? Não, não ficou assim, não. Era uma ambulância, viado. Caralho, véi. Então foi lag, véi. Pra mim, tinha quebrado. Passou rápido, não, você viu? Tá, porra. A polícia passou lá atrás, ó lá. Ó lá, você viu? Passando lá atrás, ó. Quem é aqueles caras ali? Você conhecia? Não, não conheço não. Só que eu fui dar passagem pra ele cruzar. Ele achou que eu tinha fechado o mech pra saltar, tá ligado? Nossa, e o dedo, cara. Aí, guys. A gente vai pra outra cidade, véi. Vamos ver se a gente vai achar alguém por lá, véi. Aqui tá muito osso, véi. A cada curva tem uma polícia, véi. Isso é doido. Tem que cuidar uma gangue, pô. A gente tá em guerra com uma gangue aí, entendeu? Tô ligado. Mas se a gente ver ela, a gente pode matar. Ih, boa. Não sei o que o patrão te falou, já, o ZK ali. Falou, falou dos encapuzados aí. Aquela ali é moto. Ali é, dá pra gente ir, hein. Ali tá, hein. Dá pra ficar, dá pra ficar. Só que aquela moto vai ser mais rápida, não? Pode ir, não, hein. Já tá ligado que nós estamos atrás. Sei, sei, sei. Tem que ver se vocês também não conhecem, cara. Dá a voz pra ele aí, dá a voz de parar. Para, 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 para a moto aí, irmão. Para a moto aí, João. Vou derrubar, vou derrubar. Para a moto aí, irmão. Calma, calma. Só persegue, só persegue, cara. Para a moto aí, irmão. Só persegue, não encosta não. Só persegue. Para a moto. Para, não. A gente tá onde, tio? Que porra é isso aqui? Não sei, irmão. Aquilo ali é a base dos caras, porra. Meu Deus, cê é doido, velho. Quase que a gente vai embora agora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Mano, o que ele é agora, porra. Caramba, você não sabia que era ali não, a base dos caras? O cara ia passar nós. Eu sabia não, velho. Sabia não, nem a gente vai passar pra cá, mano. É por isso que o patrão não vem pra cá, tio. Nossa, velho. Quase que deu ruim demais. A gente não morreu porque ele tava de... Só, a gente não foi pra cá. É, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Hoje deu ruim, mano. Hoje deu ruim, tá ligado? Deu pouca coisinha. Então, valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. E até o próximo vídeo, velho.